Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira e você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda nas rapidinhas do Alta Renda. Gente, que coisa chata, né? O Diners, ele está sendo trocado, né? A bandeira Diners agora pela bandeira da Credicar, né? Então os clientes Diners Exclusive passarão a ter o cartão Credicar Platinum e provavelmente o cliente cartão Diners Internacional passará a ser cliente Gold, né? Da Credicar. Então os clientes agora Diners serão trocados agora pela Credicar sendo a sua bandeira agora oficial. Veja no vídeo o lembrete que estão mandando para os clientes via mala direta. Ou seja, o Credicar passa então em trocar os cartões Diners pela bandeira do cartão da Credicar, né? E os clientes Diners puros, que é esses cartões puros que hoje estão usando na tela do vídeo, não terá mais. Então é uma pena que o Diners passa então por essa fusão, né? E bom também, no caso, que a Credicar é uma boa empresa, uma empresa idônea, uma empresa muito forte do Grupo Itaú e os clientes agora sabem qual é a categoria do cartão. Que antes o Diners nós não sabíamos que categoria que é. Na minha visão, como eu falei na live para vocês, eu queria que o Diners fosse migrado para um Black, né? Mas foi para um Platinum, deixa de ser um bom cartão também, não é verdade? Então, agora os clientes da Credicar receberão o Diners aí como presente e os clientes que são da Diners vai receber esse cartão Platinum, o cartão Exclusive, né? Do Diners, como um cartão Platinum, né? Pela bandeira Visa e Mastercard, caso o cliente tenha interesse nas bandeiras e esteja disponível para esse cliente a transferência para... Esteja disponível essa fusão então para os clientes da Diners, né? Com essa notícia então, fica claro para nós aí que os clientes Diners serão agora Credicar, não é verdade? Mas, lembrando que eu falei para vocês que o Banco do Brasil vai emitir agora em novembro os cartões Elo Nankin, né? Com a bandeira Diners. Então, ele vai continuar tendo aqui no Brasil, porém com uma outra bandeira parceira dele aí, que no caso vai ser a Elo aqui do Brasil, né? Agora, o Diners puro, que eu acredito que não terá mais depois dessa mudança para a Credicar. Então, se eles já estão trocando os cartões puros para a bandeira da Credicar, Visa e Master, significa que a Diners não terá mais aqui para a gente puro, né? Esse cartão puro aí. Quis trazer essas notícias para vocês em primeira mão para que vocês soubessem o que está acontecendo com o Diners agora no Brasil. Esse foi o vídeo de hoje referente às rapidinhas do Alta Renda.